E depois, já agora, que estamos a falar em guerras, isto parece que é uma praga, os guerras, não é? Temos o Pedro Guerra e depois na bola temos o Fernando Guerra, que é outro capacho e outro sabujo. Este senhor, que se diz jornalista, e eu acho que de jornalista não tem nada, aliás, acho que devia ser tirado à carteira de jornalista. Este senhor, desde há, seguramente, mais de um ano e meio, que anda a fazer campanha nas páginas da bola a favor de Luís Filipe Vieira. Anda constantemente a exaltar o amor de Luís Filipe Vieira ao Benfica. A obra de Luís Filipe Vieira, a propósito da obra, já agora, deixemos conhecer uma coisa. Fala-se na história do estádio, o estádio e o estádio. Bem, para começar, o estádio nem sequer foi pintado e nem sequer tem nome. Não sei se já alguém reparou nisso, não é? Mas o estádio já tem quase 20 anos, não foi pintado, está inacabado e não tem nome. Deve ser o único estádio no mundo que não tem nome. Passa-se na segunda circular e ninguém sabe qual é o nome do estádio. Portanto, o estádio, o estádio, a obra de Luís Filipe Vieira fez o estádio. Esquecem-se que primeiro ninguém criou o estádio e depois quem fez o estádio foi o Mário Dias, não foi o Luís Filipe Vieira. Portanto, não vale a pena andar com aquela história de que uma mentira muitas vezes repetida torna-se verdade. Não é verdade. Não é verdade que foi o Luís Filipe Vieira o responsável pelo estádio. Depois, este peseudo ao jornalista de nome Fernando Guerra, que está constantemente a chincalhar os benfiquistas e a dar lições de moral, como se ele fosse superiormente, moralmente superior aos benfiquistas e soubesse melhor do que os benfiquistas, aquilo que se passa na nossa casa, vem para as páginas do seu jornal, que ele envergonha todas as semanas quando escreve, dizer que a oposição anda atrás do cheiro do poder, que o movimento teve uma posição lamentável, o movimento deste movimento se vira o Benfica, este senhor vem constantemente dizer que os que são contra o Luís Filipe Vieira são os oportunistas, que andam apenas atrás do cheiro do poder, este senhor está constantemente a atacar os jogadores do Benfica e o treinador do Benfica, nunca vi, nunca vi, em quase 50 anos, com a bola, nunca vi nenhum jornalista dar-se ao desplante e à pouca vergonha de escrever nas páginas do jornal a atacar com nomes os jogadores de uma equipa de futebol e o treinador de uma equipa de futebol. Tudo isto para quê? Para desculpabilizar o presidente que ele tanto adora. Este senhor vem, por exemplo, criticar o facto da BTV não ter transmitido à Assembleia, mas esquece que a BTV ignorou as eleições. Porquê? Porque convinha ao presidente em exercício, que ele tanto adora. Da mesma forma que este senhor critica constantemente o treinador Jorge Jesus, sou um treinador Jorge Jesus cada um para ter as opiniões que quiser, mas ele critica constantemente o treinador Jorge Jesus, mas esquece de quem é que o foi buscar, esquece de que há um ano e pouco, foi o grande trunfo eleitoral de Luís Filipe Vieira, foi contratar Jorge Jesus. Mas isso aí já não é responsabilidade do Luís Filipe Vieira. Este senhor dá-se o desplante de insultar os benfiquistas, de nos tratar a todos como parvos e como atrasados mentais, como se tivesse procuração, como se tivesse moral, como se tivesse autoridade, para falar sobre o Benfica e sobre aquilo que os benfiquistas sentem e sobre aquilo que os benfiquistas acham. Mas quem é que lhe encomendou o sermão? Mas quem é que ele se julga? Para mandar este tipo de bitites? Este senhor é uma vergonha para o jornalismo, é uma vergonha para a bola. O Vítor Serpa, que é o diretor da bola, herdeiro de uma grande geração de grandes jornalistas, que fizeram um grande jornal ainda maior, não sei como é que o Vítor Serpa, diretor da bola, tem um colaborador destes. Que é uma vergonha. É apenas um capaz, é apenas um sabujo, é apenas um lambo de botas, é apenas um relógio de repetição do poder instituído no Sport Lisboa e Benfica. O Sport Lisboa e Benfica merece muito mais do que ter pseudo-adeptos destes. Não sei se ele é adepto, se não é, mas se é, é mais um daqueles que representam o pior que o benfiquismo tem. Tal como o seu homónimo Pedro Guerra. Isto tem que acabar no Benfica. E este senhor, Pedro Guerra, este senhor, o Fernando Guerra, já estou baralhado com a porcaria dos guerras, este senhor, se tivesse vergonha, ia para casa e entregava a carteira do jornalismo. Vá visitar o Luís Felipe Vieira, lá onde ele estiver. Vá passar férias com ele e com o Pinto da Costa, se quiser, mas deixe os benriquistas em paz. Este senhor, Fernando Guerra, não tem o mínimo de dignidade, nem o mínimo de classe, nem o mínimo de categoria para escrever sobre o Benfica. Tenha vergonha. Vá para casa, vá cuidar dos netos. Deixe o jornalismo. Seja homenzinho que já tenha idade para isso. O Benfica precisa de uma limpeza. De alta a baixo. o Benfica precisa de uma limpeza. O Benfica precisa de uma limpeza.